Pede pra sair, chora pra ficar Diz que vai sumir, volta sem ligar Na hora de dormir, quer desenrolar Dá pra resumir, vamos combinar O futuro me deu, ainda não sacou O que que aconteceu, com o nosso amor Era tão legal, lindo de viver Quase surreal, de tanto prazer Vamos ver, vamos ver que tá passando tempo Vamos parar de conversa fiada Vamos cuidar do nosso sentimento Se não o sonho pode dar em nada Para de charme, para de bobeira Que o nosso amor é caso muito sério Atividade pra não dar bandeira Se vai ou não ir embora Fica a seu critério Pede pra sair, chora pra ficar Diz que vai sumir, volta sem ligar Na hora de dormir, quer desenrolar Dá pra resumir, vamos combinar Eu sou todo teu, ainda não sacou O que que aconteceu, com o nosso amor Era tão legal, lindo de viver Quase surreal, de tanto prazer Você não vê que tá passando tempo Vamos parar de conversa fiada Vamos cuidar do nosso sentimento Se não o sonho pode dar em nada Para de charme, para de bobeira Que o nosso amor é caso muito sério Atividade pra não dar bandeira Se vai ou não ir embora Fica a seu critério Você não vê que tá passando tempo Vamos parar de conversa fiada Vamos cuidar do nosso sentimento Vamos cuidar do nosso sentimento Se não o sonho pode dar em nada Para de charme, para de bobeira Que o nosso amor é caso muito sério Atividade pra não dar bandeira Se vai ou não ir embora Fica a seu critério Você não vê que tá passando tempo Vamos parar de conversa fiada Vamos cuidar do nosso sentimento Se não o sonho pode dar em nada Para de charme, para de bobeira Que o nosso amor é caso muito sério Atividade pra não dar bandeira Se vai ou não ir embora Fica a seu critério